InfoDV apresenta mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues Olá InfoDV, estou de volta trazendo mais um tutorial Dessa vez é para o seu smartphone Especialmente ao sistema Android Lembrando, esse tutorial de hoje é para você que recebe chamada de números privados E está lhe perturbando muito, deixando você irritado A pessoa não fala, de repente é só para fazer horas E aí você tenta bloquear E o seu celular não tem a opção para bloquear somente número privado E aí você vai precisar necessitar de instalar um app diretamente da Play Store Lembrando, o nome dele é o Ascal Ele vai estar abaixo do vídeo Eu vou mostrar ele na Play Store Para vocês verem e ouvirem E aí você dá as permissões E também tem o outro lado De repente, às vezes, uma pessoa da sua família Pode ser roubada, assaltada Perdeu o celular E aí, de repente, vai precisar de um telefone emprestado Para avisar o marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, o vizinho Nossa, perdi meu celular Então a pessoa do outro lado vai deixar o número privado Então você pode perder também nesse lado Uma informação importante da sua família Que está usando outro celular emprestado Para lhe informar que foi assaltado ou furtado O perdeu, enfim E aí você termina perdendo essa informação importante Então existe dois lados da história O lado bom e o lado ruim Mas aí, de repente, você pensou muito Tem certeza Deseja bloquear número privado Para não se arrepender Lembrando, também pode desfazer É da mesma maneira Você bloqueia Você desbloqueia Então vamos deixar de papo E vamos ouvir o tutorial Passa a passo aí Esse é o InfoDV Também estamos no Whatsapp Beleza? Então vamos lá Eu vou abrir a loja de apps da Play Store Vou abrir a Play Store Aí ó Você digita na Play Store esse nome O Oscar, né? Letra por letra W Vocês vão salvar O Oscar, né? H minusculo H O minusculo O S S minusculo F C minusculo A A minusculo A L L minusculo L L minusculo L Espaço Pronto, terminou aí O Oscar, né? Beleza? Aí vai sair no resultado da Play Store aí É... Identificador de chamada, ó Como vocês vão ver, ó Imagem do Incomitado Oscar, identificador e bloqueador de chamadas Já estava digitado, né? O Oscar E aí vamos lá É... Daí você vai varrendo Para instalar, ó O meu já está terminando de instalar Eu vou abrir ele A primeira vez Ele vai pedir para você dar as permissões Depois você vai varrendo até começar, né? Aí vai dar as permissões Permitir, permitir, permitir Vai pedir para você registrar Você pode se registrar Eu me registrei com a conta do Face, né? Facebook Beleza? E aí Ele vai pedir talvez para ser padrão, né? O... A chamada para ser o padrão Você dá lá as confirmações, né? E tudo E aí Quando ele abrir Ele vai dar essas opções, ó Ó Aí tem essa opção Todos Ó Aí já aparece as chamadas Que você recebeu Né? As chamadas de telefone Vamos lá Eu vou pedir Eu vou usar um outro celular Da Motorola Né? Para poder fazer uma chamada Né? E você vê aí Como ativar o bloqueio De número privado Vamos lá Esse número está bloqueado, ó Telefone Ligar para a faixa Para a faixa Para a faixa Selecionado ligando Vamos lá Aí vai chamar Tá, ó Tá chamado, ó Vou botar o leitão para falar, ó Ó Número privado, ó Então eu vou atender Só para atender, né? Aí É a chamada Né? Beleza Aí, ó Ó Aí Ele aparece esse Né? Número foi Ocultado pelo Proprietário, né? Ou seja O dono do celular Ele deixou oculto Esse número Para mim Então, ó E se mandei, ó Mãe não Aí, ó O número foi ocultado Pelo proprietário Vou dar dois torres Que mantém pressionado, ó Aí já tem opção Bloquear Tirar do store Eu vou dar dois torres Em cima de bloquear, ó Do store Ó Ó O local Vai ser bloqueado, ó Aí vamos lá Vamos lá fazer o teste Opa Você precisa confirmar Vamos lá Fazer um teste aí Né? O dedo está em cima de bloquear E Vamos fazer um teste E ver se vai chamar O número privado, né? Onze horas e cinquenta minutos Né? Era um quarenta e oito Né? Aí já é um dos cinquenta Então é isso mesmo Ligando o Pai CSC Aí vamos fazer uma chamada Olha Ele não chamou o meu celular E o outro celular Né? Ele só deu um toque E aí Levou a mensagem para caixa postal Né? Então você não recebe nada mais Então é muito bom, viu? Mas Mas de repente Você se arrependeu, né? Aí Você lembrou Que seu filho pode perder Um celular Mulher, marido Né? O vizinho Outra, outra, né? Então Você precisa desfazer É só entrar no hospital Né? Se fosse uma escola Sabia falar direitinho, né? Mas esse nome aí Não dá não O hospital Pensa aí Aí, ó Você dá dois toques No número privado Aí tem, ó Desbloquear Aí vou dar dois toques Para desfazer, né? Desbloquear Tem certeza? Confirmar, ó Prontinho Já foi desbloqueado Com êxito, né? Aí, prontinho Fazer uma chamada novamente, ó Para finalizar o tutorial Né? Hora e cinquenta e dois minutos Para mostrar o início Meio e fim Esse é o InfoDV Tradendo informações Pra você Ligando o PaiCSC Participe Compartilhe Entre o nosso WhatsApp E fortaleça aí O nosso deficiente individual Ó Tá aí, ó Número privado Número privado, ó Eu não vou atender Beleza? Mas vou rejeitar a chamada Pra poder Ganhar tempo, né? Então é isso aí, gente Né? Beleza? Forte abraço pra todos E até o próximo tutorial Valeu! InfoDV Apresentou Mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues Marcos Rodrigues Marcos Rodrigues Marcos Rodrigues Marcos Rodrigues Marcos Rodrigues Marcos Rodrigues